Uma mãe desesperada, Dona Neuza, perdeu o único filho dela. Tem a imagem aí? Nicolas, 24 anos, olha só que história louca. Deu a entrada no hospital para tirar uma pedra na vesícula. Aparentemente tudo assim, né? É uma cirurgia normal, uma cirurgia tranquila. Só que no dia seguinte, ele recebeu alta e foi para casa. Só que o Nicolas ainda estava sentindo muitas dores. Muitas, fortes dores. O jovem voltou para o hospital, vamos vendo. Foi medicado, só que lá ele teve que tomar morfina. Horas depois, os médicos fizeram um exame e descobriram que o intestino do Nicolas tinha sido perfurado durante a cirurgia. Nicolas infelizmente morreu. A mãe acusa o hospital de negligência. Não precisa nem acusar. Quer dizer, se um rapaz para fazer uma cirurgia, que hoje com essa tecnologia, que tudo se tem no hospital, alguém que entra para fazer uma cirurgia aparentemente simples dessa, volta com dor, toma morfina, você faz o exame, olha, tem uma perfuração lá. É claro que não é negligência. É claro que foi erro médico. Meio disso, 83. A cirurgia foi feita nesse hospital. Nele, Nicolas Pelens Bernardini retirou uma pedra da vesícula. Um dia depois, recebeu alta e foi para casa, mas ainda com dores no abdômen. Como o desconforto não passou, a mãe do rapaz levou ele até um poço de saúde, onde encaminharam com urgência de volta ao hospital. Ele foi novamente internado na sala de observação e, segundo familiares, medicado com morfina na tentativa de aliviar as dores. Só depois de algumas horas, foi constatado uma perfuração no intestino por meio de um exame ultrassom. E eu não admito, porque foi muita luta. Eu sempre lutei com meu filho sozinha e eles acabaram com a vida do meu filho. Ele podia estar aqui se não fosse a negligência do hospital. Negligência nos enfermeiros, negligência de médico, negligência da equipe, de todos. Ninguém foi a fundo, ninguém fez um exame maior para ver a gravidade da situação. Nicolas tinha 24 anos e era formado em design gráfico. Trabalhava como diretor de arte em uma agência de comunicação. Tinha marcado a operação há quase um ano, apenas como precaução. Em nota, a direção disse que lamenta a morte e que prestou sentimentos à família. A instituição não liberou detalhes sobre o óbito, mas afirma que o caso vai ser analisado por uma comissão interna para apuração dos fatos e que garante profissionais e estrutura necessários para atender os pacientes. Esse homem, que prefere não se identificar, acompanhava o pai que estava internado no mesmo ambiente que Nicolas. Ele relata que a equipe médica demorou para diagnosticar o problema e que essa não foi a primeira vez que alguém morreu no local por complicações após cirurgias consideradas simples. A família de Nicolas registrou um boletim de ocorrência na polícia alegando negligência no procedimento cirúrgico e também no atendimento pós-operatório. Eu não aceito, eu estou indignada, eu não consigo dormir, eu estou à base de remédio, eu não aceito, era o único filho, é o único meu filho, eu lutei muito para formar, para ele sair de uma faculdade, para ele estar trabalhando e ele foi para o hospital saudável só para retirar uma pedra. E ele saiu, ele está morto, meu filho, por mais que eu não queira aceitar, o meu filho está morto e não vai voltar, mas eles não podem fazer nada mais com outras pessoas assim. As mães que pedem por justiça nesse programa, Renato, por favor, nós temos tantos outros casos de erros médicos, né? Mas esse é um caso tão grosseiro, com a tecnologia de hoje, com os hospitais que nós temos hoje. Um rapaz que entra para fazer uma cirurgia aparentemente simples e encontra a morte depois de dias e tem o intestino perfurado? Não, e a gravidade maior é que ele voltou para o hospital. Deveriam ter feito o quê? Quando na segunda volta para o hospital, não deviam só medicar com morfina. Deveriam ter feito um bom exame completo para saber que ele estava com perfuração. que já ficasse internado e pedisse uma cirurgia novamente. Não, mandaram embora, mandaram de volta para casa. Essa cirurgia de vesícula, você entra de manhã e vai morar tarde, sabia disso? Vai tirar uma pedra, você entra de manhã e vai morar tarde. Hoje as coisas estão... E é o segundo caso. Aí o hospital, vamos apurar? Não, não, vamos apurar. Tem que apurar sim e tem que fazer saber quem fez essa barbaridade. Como disse a mãe ali, entrou o filho, entrou o são, porque você vai tirar uma pedra e entrar na vesícula, é um procedimento simples. Ah, mas cirurgia... Sim, cirurgia é cirurgia, mas isso é uma cirurgia simples, como se você fosse extrair um dente. É mais ou menos isso. Agora, dificilmente a gente dá uma notícia de um médico ou de alguém preso. Essa é uma outra história. Quando é que nós, jornalistas, falamos que um médico desse ou com uma equipe dessa é punido e preso? Não. Não tem? Aí você liga para o Conselho Regional de Medicina. Não fala com ninguém? Não, nada. Ninguém atende? Não, inclusive não dá nem a relação do número de médicos que foram punidos ou que simplesmente tiveram... Foram caçados. Não tem isso. Existe exatamente o quê? Existe uma cumplicidade entre eles. Gente, o rapaz entrou como se você entrasse para fazer um medicamento aqui, uma cirurgia simples e você sai daquele jeito e volta para o hospital e não te atendem. De novo, de novo, de novo, é negligência médica, é erro médico, eu afirmo que aconteceu isso, não é possível. Hospital Montenegro e mãe, conte com a gente, mas se a senhora ficar calada, nada vai acontecer, porque nesse país só quando se balança e se cobra é que talvez aconteça alguma coisa. E o tamanho da dor dessa mulher. E o tamanho da dor dessa mulher.